Uma linda linda, todas as amigas, sua cidade é a preferida Mala da rotiça, mexe bem por cima Não, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não me apaixonar É só por você, eu vou misturar E as estrelas vão me segurar Não, vai ter que descer Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ter mais um vídeo aqui Na carreta da alegria Mundo Mágico 2 Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Ativando o sininho, se inscrevendo no canal E hoje galerinha, eu vou colocar a roupa de barbeiro Vou colocar correntinha, só que eu toco aqui E o galerinha, eu vou colocar o meu chave aqui Eu estou bravo, eu vou colocar o centro E o galerinha, como vocês podem ver aqui atrás A carreta não chegou ainda O pessoal está comprando esse emprego ali, como vocês podem ver E a gente está aguardando aqui a carreta chegar Então, bora lá Então, bora lá O pessoal está em casa aqui, está loucadasso Como vocês podem ver, está tudo aqui as pessoas Hoje tem, acho que é dois personagens Estão a casa e o... como se chama? Máscara Máscara Então, bora lá para o vídeo O que é isso? 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 O que é isso?